Este programa foi feito especialmente para você que acorda todo dia para pegar no pesado. Para você que acredita em tecnologia. Para você que comprou ou está pensando em comprar os tratores de pequena e média potência mais modernos do mundo. Bem-vindo ao Dicas para Quem Produz. Realizar manobras constantes, com mais agilidade e sem perder eficiência. Os tratores LS foram projetados para isso. Além de modernas caixas de câmbio e tomada de potência, eles possuem um item fundamental para qualquer tipo de trabalho. O reversor. Neste Dicas para Quem Produz, o consultor Rogério Zanotto vai mostrar como aproveitar melhor esse recurso. A função do reversor é fazer a inversão de sentido. Frente e ré. Durante o trabalho, numa manobra de cabeceira, eu ganho muito tempo com isso. Esse ganho de tempo me proporciona um ganho no tempo de trabalho. Esses tratores estão hoje com o reversor mecânico sincronizado. Isso me facilita muito, mas muito mesmo durante a operação. E o melhor de tudo é que o reversor dos tratores LS funciona muito bem. Dá só uma olhada. Eu vou mostrar a facilidade e a agilidade que é trabalhar uma reversão mecânica sincronizada. Eu quero fazer uma reversão. Eu estou indo no sentido para frente. Para eu poder fazer essa reversão, a dica é sempre parar o trator para poder fazer a reversão. Mesmo assim, mesmo fazendo embreagem, ainda é rápido. Dá uma olhada. E o mais interessante, a velocidade de deslocamento, tanto para frente como para trás da reversão, é a mesma. Isso facilita muito a operação e dá ganho e desempenho durante o trabalho. O reversor dos tratores LS também facilita manobras em ambientes fechados e áreas restritas. Estou trabalhando aqui. Eu cheguei no espaço que tem uma manobra, um espaço pequeno, muito curto. Então eu vou precisar fazer duas coisas. Eu vou precisar da reversão e do raio de giro, para que eu possa fazer essa manobra de forma eficiente e rápida. Olha, espaço pequeno. Estou saindo aqui, já fiz a reversão. Estou voltando. Estou no trabalho de novo. Ou seja, raio de giro com o reversor, para mim está sendo muito eficiente. Ganhei tempo na manobra e no trabalho. E dando uma velocidade dessa, hoje o dia vai render. Nosso programa sobre reversor está chegando ao fim. Mas antes, segue uma dica importante para manter esse recurso funcionando perfeitamente. Nunca acione o reversor com um trator em movimento. E se você tiver alguma dúvida, entre no nosso site. Contamos com uma equipe especializada para atender você. Até breve! Tchau! Tchau! Tchau!